Ocha lá, babá! Ocha lá! Ai, como girar, como girar dentro do portá! Ai, como girar, como girar dentro do portá! Gira com todas as minhas, gira com todos os chás, gira com todas as minhas, é a maior dívida do pai, o chá lá! Ai, como girar, como girar dentro do portá! Ai, como girar, como girar dentro do portá! Gira com todas as minhas, gira com todos os chás, gira com todas as minhas, é a maior que é do pai, o chá lá! Gira com todas as minhas, é a maior que é do pai, o chá lá! Ocha lá, babá! Ocha lá!